Vem, vem, faz a pôs! Olha o freio! O quê? Masta e cá no treio! Faz ou? Masta e cá no treio! Geral! E faz a pôs! Olha o freio! Masta e cá no treio! Vem! Masta e cá no treio! Nem vem, nem vem, nem vem no ou! Ô! Fata aí de caralho! Que serão de caralho! Que serão de caralho! Pou, 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 rá! Vem! Vem! Freestyle em três! Dois! Um! Já que é uma corrida não me peça pra pedir carona Até porque eu sou jogador Você tá acelerando nessa pista Só que vem crescendo meu retrovisor Então calma! Porque eu sigo adiante Meu ritmo é constante Não adianta tentar bater de frente Porque eu sou tipo tsunami Eu bato de frente porque ser otário Na rima só fala besteira Já que o papo é corrido O otário do sujo comendo poeira Você sabe na rima, vou te falar Você não é capaz o suficiente Quando a Bibi começar a acelerar Quando começa a acelerar Tá porque eu rimo como Bivit Você vai ver a poeira subindo Quando eu passar de carrinho Mandando meu drift Tipo agora você sabe Então Bibi você não se iluda No som do carro tá tocando aquela clássica do Young Buda Mas Guiagui Buda meu mano Você sabe que eu vou na moral Você acha que é foda Abandonando o drift Olha Bibi Bibi Cavalinho de pau Ok Você tá ligado na rima que eu tenho dó Eu tô cavalinho de pau E você que é minha aguinha pocotô Não é aguinha pocotô Porque você não sabe qual é Sujo é ele que abandonei o carro Agora é só grau na XRE Você sabe? Tá ligado? Porque na rima você pede esmola Enquanto eu acelero na pista Você para e eu passo no canto do quebra-mola Ok Só que você é ruim Na rima não tem elevada Já que você tá de carro eu tô de moto E olha Bibi arrastando a placa E você não sabe que no beat eu vou na moral Já que é a mesma coisa que você falou Mas tá rima igual Vamos pra uma talentação em ver esse colo Aê tamo junto Quem finalizou foi a Bibi Quem acha que ela foi melhor faz barulho? Diferentemente que acha que sujo Vai a super hora que foi barulho Eu bati paulão Da hora Se viu uma zero Nós tá perdido tudo que vem Volta Menos o dinheiro do aluguel Já bota a mão pra cima então Pro dinheiro do aluguel voltar Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Puxa a bola tem os melhores beats E aí? E aí? E aí? Isso é batalha do amor Isso não é fecha que errado Você viu se for seu amigo Vai pra casa do caralho Isso é batalha do nome O certo não é fecha que errado Você viu se for seu amigo Vai pra casa do caralho Oh 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 Sei, mano, que na rimar você é o pior Você manda a rima igual, só que a Bibi que manda o melhor Manda melhor, só que infelizmente eu sigo improvisando Você tá falando que minha rima é ruim, mas a sua rima foi me confiando Não tô entendendo o que você tá falando Até porque você não tá fazendo A única coisa que você tá rimando é em vão e se contradizendo Ok, mano, só que você é ruim, baixa aqui pra plateia Na verdade eu não te confiei, apenas tive a mesma ideia Eu sei que você é ruim, na rima vai ser treta Eu nem ouvi o que você tinha falado Só cê deu a luzinha em cima da cabeça É, em cima da cabeça, por isso que eu sou uma otária Tá vendo a mesma ideia que eu e tá se sentindo uma revolucionária Na moral, olha só, que ideia falha Infelizmente hoje você tem as caixas e hoje você só ganha vaia Eu já admiti que Romanda é a rima igual a você Só que quando você se explica, no verso você fica clichê E sabe por que que no verso você fica clichê? O round todo eu passei, que eu falei igual, só que foi melhor que você Foi melhor que eu, só que isso é o que você tá dizendo Eu não tenho culpa, você que ataca no fim das nossas contas Eu só tô respondendo Não sei se você tá falando, mas eu tá argumentando no proceder Infelizmente me copiou, só que eu consegui fazer melhor que você Terceiro! 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 Bota a mão pra cima aqui geral E aí? E aí? E aí? E aí? Foi empoderada, guerreira sagrada, que cuida do filho com o pai na sumira Paz de cara do trio 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 Viver no ou Paz de cara Paz de cara Pro 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 História em 3, 2, 1 Se acha que o vai me ganhar Só que na rima você não conhece A partir de hoje você conhece O terror do ES Eu sei que eu faço rimas Meu mano que parece infinito Independente mano do que cê fala Independente eu acabo com a porra da sua vida Não acaba com a vida porque cê só fica de zu 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 É terror nenhum tipo ADL cê só dá zu Então foca na rima, manda direito Manda um ataque e resposta pra eu te dar resposta Até porque você abre a boca Mas infelizmente você fala bosta Mas você sabe que na rima eu chego Na levada eu só vou dar o zum Da snipe quando acerta o tiro na sua cara Eu vou fazendo rima De improvisação Aperto o zum na sua cara Eu acho que eu sobe o dragão Sobe o dragão né meu mano mas se liga aqui Eu mando uma palinha cê deu o tiro de snipe Mas errou a pontarinha o amigo matou na faquinha Não sei se entende meu mano mas olha que a mesa é minha Headshot bem na sua cara E eu nem precisei de travar a minha pistolinha Ok, só que você não entendeu da improvisação O mano me matou com a faquinha Só que tchau mano na minha contenção Ok, você sabe que eu to zero Não importa se eu vou lá aqui com a faquinha Eu sei que depois ele morre também Morre também só que sua missão hoje foi suicida A missão dele era acabar com a sua vida Infelizmente, felizmente ela foi cumprida Não sei se você entende mas mano mano seu verso é sucedida Ah, eu posso travar mas volto agora na rima Ei, sabe porque a missão foi com não foi cumprida no proceder Seria cumprida se quem tivesse matado seria você Só que eu vou na rima aqui na levada Morre você e seus amigos e eu vou com a minha missão voltada pra casa Volta pra casa mas você rimando ou não faz flow e nem dá show Eu sou o tipo de cara que dá o passo pro amigo fazer o gol Que vai levar nós pra taça, tá ligado na função É o mesmo passo que eu faço que ele faz o gol e não sai como campeão Barulho pra bater Da hora mano, da hora Ei, quem terminou foi a minha esquerda Meu mano sujo, quem acha que ele merece esse round pra barulho eu bate palmas Quem acha que a Bibi merece pra próxima fase faz barulho eu bate palmas Sujo Bibi Bibi pra cima